A principal condicionante, como disse há pouco, para aquele território tem a ver com a Reserva Ecológica Nacional, a tal que é definida nacionalmente de forma bruta e que depois os municípios tentam excluir, ou seja, tentam tirar partes, tentam criar exclusões, portanto, ganhar mais algum espaço urbano. E é importante sublinhar isto, até por causa de algumas coisas que tenho visto por aí escritas em alguns textos, os municípios não criam Reserva Ecológica, os municípios tentam excluir zonas da Reserva Ecológica, é totalmente diferente. Mas, portanto, esse trabalho está feito, ou seja, nós já sabemos, a partir do momento em que a CCDR enviou para publicação, quais são as zonas que são Reserva Ecológica Nacional ou não são. Portanto, isso está garantido. Por isso é que eu dizia no início que a questão da adaptação, no mínimo, vai dar um resultado igual, vai demorar mais tempo. E não permite-o já, porque revogando, no dia a seguir, aquilo que seja espaço urbano, portanto, que esteja excluído da REN, já pode ser alvo de licenciamento. Enquanto estiver no impasse de uma eventual adaptação, não. Portanto, a garantia que posso dar é esta. No mínimo, o processo de adaptação vai dar algo igual ou pior. Se for a revogação, não só permite que as áreas que vão ficar urbanas possam ter já projetos de licenciamento, e era tão bom que isso acontecesse, porque, ao contrário do que disse o Sr. Deputado de São Tenreiro, na verdade, ainda lá vão ficar uns bons hectares, não vai ficar tudo a Reserva Ecológica, portanto, ainda lá vão ficar uns bons hectares, e nomeadamente a área, chamemos-lhe aqui a poente da Avenida Maria de Louros Melo e Castro, praticamente toda fica como espaço urbano, tirando lá uma pequena linha de água que tem que ser respeitada, há um pequeno troço ali numa parcela, portanto, toda essa zona, e depois mais alguma parte, quer do lado de lá dessa Avenida, quer depois, ao longo da Estrada da Serra, que é mais fácil identificar assim. Agora, o que a revogação permite é não só o já, portanto, aquilo que seja urbano poder ser já alvo de licenciamento, mas permite de facto, e foi por isso que foi essa opção que foi sempre trabalhada com a CCDR e que ficou prevista no PDM, a criação, a elaboração de um novo plano, e esse plano é para acrescentar, portanto, nunca será pior, será sempre para tentar, no mínimo, acrescentar. Porquê? Porque um plano, obviamente, é precisamente isso, é olhar para uma zona do território e tentar definir regras que têm que estar enquadradas com o PDM e com a legislação nacional, mas que sejam mais específicas para essa área do território. Nós temos falado sempre em plano de urbanização, porquê? Porque o plano de urbanização é mais simples, o plano de urbanização define basicamente apenas as vias e as infraestruturas e deixa as demais regras, digamos, ao sabor dos investidores, consoante o momento e consoante aquilo que o mercado dito. E por isso, achamos que é melhor um plano de urbanização, mas, eventualmente, pode... ainda deixo aqui uma pequena margem de possibilidade que não seja de urbanização, seja de pormenor, se sentirmos que, com isso, junto da CCDR e da Agência Portuguesa do Ambiente, possamos negociar um bocadinho mais de exclusão à REN. Porquê? Porque o plano de pormenor detalha mais aquilo que é as regras, portanto, desse território. Portanto, aquilo que, para ser claro, a principal diferença entre ser adaptação ou revovação é que a adaptação dá mais trabalho aos serviços, demora mais tempo e não permite, enquanto isso não acontecer, que nada aconteça em toda a zona. A revogação permite... é mais simples, é uma decisão, aqui tomada por este órgão, e permite que não só no dia a seguir haja licenciamento nas zonas que sejam urbanas, como, portanto, trabalhar num novo plano. Depois, dizer apenas ainda que, ao longo destes anos, foram muitas as reuniões com proprietários, com investidores. Reparem, mesmo aqueles investimentos que aconteceram, tiveram... Enfim, é daquelas coisas que podíamos aqui escrever um livro, contar as histórias de bastidores para conseguir que as empresas não desistissem e não se fossem embora. E olhem que não era por culpa do município. Portanto, foram muitas com estas, com outros, houve outros projetos que estiveram em cima da mesa, um ou outro chegou a vir a público, não aconteceram, mas isto para dizer, em relação ao que foi questionado, que sim, quer sobre questões comerciais, quer sobre projetos de habitação, houve muita coisa que foi sendo conversada. E até com o proprietário que eu tento não referir, porque isto não tem a ver com nenhum proprietário em particular, mas que estamos sempre a referir, até com ele também foram discutidas muitas soluções, muitas hipóteses. Mas, na verdade, nunca nenhuma avançou. E, portanto, essa é uma realidade, e já agora volto a dizer aquilo que já disse algumas vezes em relação ao referido proprietário, precisamente porque, pela tal questão, talvez, chamemos-lhe da ética, que o Sr. Deputado Bruno Graça falava, eu já disse isto e é absolutamente verdade, não há nenhum outro cidadão, que não seja ou autarca ou técnico desta casa, com quem eu e os técnicos mais vezes tenhamos reunido ao longo desta década. Mas de longe, umas vezes a nosso pedido, outras vezes a pedido do próprio, reunimos, a média a ter sido, até há, se calhar, um ano atrás, aí uma vez por mês. Portanto, precisamente, da nossa parte a pormos pressão, assumo isso, a pormos pressão, a dizer, isto tem que acontecer alguma coisa, porque, olha que isto vai acontecer, nós estamos de pés e mãos atadas. Mas depois também com outros proprietários, porque, nomeadamente, do lado de cada avenida há um outro grande proprietário, que tem uma boa parte daquela zona, embora esse não esteja tão abrangido aqui por esta questão, enfim, vai perder índice de construção, mas naquela zona a maioria continuará a ser, portanto, espaço urbano. Portanto, isto para dizer que foram muitas reuniões com os proprietários, com os investidores, com muitas tentativas de que coisas acontecessem. E, por fim, só para pôr alguma ordem na cronologia, e isto, enfim, não interessa nada, mas para repor, só dizer que, sim, houve um Presidente de Câmara que negociou o contrato, mas quando o plano em si foi aprovado, já estava outro Presidente a governar há dois anos, portanto, o plano foi aprovado em 99, o Presidente já se chamava António Paiva. Mas pronto, isso agora, para o caso, não interessa nada, é só para repor a ordem da cronologia. Diz, Sr. Presidente. Obrigado. Não existindo mais intervenções, vou colocar o ponto à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Só esperamos. Chega a votar contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do CDS e do Chega a favor, com a abstenção do PSD, da CDU e dos independentes do Nordeste. Penso que dei a votação toda, e que por isso o ponto foi aprovado. Ponto 10, revogação do plano... Colaboração de voto do PSD. Muito bem. Ponto 10, revogação do plano por honor dos pegões. Intervenções. Deputado Américo Costa. Ah, Sr. Presidente da Câmara, podia para apresentar em primeiro lugar, por isso faz sentido. Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. É só porque eu acho que, atendendo à discussão que tivemos no ponto anterior, eventualmente este será um pouco mais simples e talvez dar já as linhas gerais. Ou seja, em relação a este plano pormenor, há todos os mesmos imperativos legais da questão da lei que obriga à revogação ou adaptação dos planos à legislação, sendo que no caso deste, há aqui, vá lá, pelo menos três fatores que tornam a sua revogação, neste caso só é mesmo possível a revogação, não é possível a adaptação, e que são os seguintes. Primeiro, neste plano não houve, de facto, nenhuma concretização, portanto, nem sequer infraestruturas, nada, portanto, não há absolutamente nada concretizado neste plano. Este plano foi, na altura, aprovado em 2011, se não estou em erro, por uma exceção legal que na altura foi criada e, portanto, era, digamos, era balizada no tempo, que tinha a ver com planos de interesse turístico, e, portanto, na altura, a Câmara de Tomar aprovou dois planos, a Câmara, a Assembleia, aprovaram dois planos pormenor com estas características, este dos pegões e o plano pormenor de Vila Nova, na freguesia da Serra. A diferença entre os dois é que, no caso de Vila Nova, há projetos, ou seja, há licenciamento a decorrer e, portanto, há compromisso, como no caso, realmente, de pegões, para além do que já referi, portanto, a exceção que era balizada no tempo, portanto, não foi executado, ele tem que ser extinto, não houve qualquer execução e não há, também, compromisso firmado, ou seja, o contrato, que na altura existiu, por essa exceção legal, entre os proprietários e o município, caducou, e nós, o município tentou, ainda, na altura, portanto, ainda, durante a fase final da revisão do PDM, que pudesse haver uma assinatura de um novo contrato com os proprietários, acontece que parte dos proprietários, enfim, os proprietários, no geral, não se entenderam entre si, portanto, parte dos proprietários não assinaram e, portanto, deixou de existir contrato sobre este plano, ou seja, não há nenhuma forma legal de que algo possa ainda ser feito neste plano. Portanto, ele, neste momento, já é, para todos os efeitos práticos, uma nulidade e aquilo que aqui está a ser proposto é que, efetivamente, ele seja, sejamos consequentes e, portanto, que ele seja revogado. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Américo Costa. Pois é, por graça, vou desdicar a perna. Excelentíssimo, senhores e senhoras, antecedentes e contexto legal. A intervenção do PP abrange uma área de aproximadamente 140 hectares a puente da cidade, junto ao Acredito dos Pegões, nas freguesias de Carregueiros e Madalena. Este plano, aprovado pela Assembleia Municipal do Mar em 2011, visava o desenvolvimento de um empreendimento turístico de alta qualidade, tirando partido dos valores paisagísticos, e patrimoniais locais. Os principais objetivos do PPP incluíam desenvolvimento de um conjunto turístico a resorte, valorização da paisagem natural e cultural, gestão eficiente da água e das infraestruturas, promoção da eficiência energética e gestão de resíduos, garantia de conforto e qualidade ambiental, aspectos positivos do PPP. É indiscutível que o PPP foi concebido com intenções leváveis. Primeiro, desenvolvimento turístico sustentável. A criação de um resorte turístico prometia dinamizar a economia local, gerando empregos e atraindo visitantes. Segundo, valorização do património. A preservação e exploração do oculto dos pegões e da paisagem envolvente são vitais para a identidade local. Terceiro, eficiência energética e sustentabilidade. Os planos incluíam medidas inovadoras de gestão de recursos naturais, refletindo uma preocupação ecológica. Desafios e problemas. No entanto, diversas vicissitudes e mudanças nas condições ambientais, urbanísticas e socioeconómicas impõem agora uma reconsideração entre os principais desafios enfrentados pelos PPP. Estão, primeira, impossibilidade de implementação. A formalização do modelo de execução foi contestada pelos proprietários dos terrenos que nunca deram início aos procedimentos de desenvolvimento. Segundo, conflitos legais e ambientais. A área do PPP está incluída na Reserva Ecológica Nacional REN e, em parte, na Reserva Agrícola Nacional REN. acarretando restrições significativas ao uso do solo. Três, caducidade do contrato de urbanização. A caducidade do contrato subjacente ao plano e à incapacidade de exclusão da REN complicava a viabilidade do desenvolvimento projetado. considerações legais e judiciais. A evolução legislativa, nomeadamente a entrada em vigor da nova Lei de Bados da Política Pública de Solos, ordenamento do território e urbanismo e ajustes no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial RG e IGT exigem compatibilizações complexas que não favorecem a manutenção do PPP. O Decreto Lei nº 45 barra 2022 introduziu uma prurrugação e mais requisitos para a classificação e uso dos solos, complicando ainda mais a implementação do plano inicial. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial. O Plano Diretor Municipal PDM vigente desde janeiro de 2022 classifica a área em que estão como solo rústico, com espaço de ocupação turística. No entanto, as restrições ambientais prevalecem, prevenindo o uso produtivo e edificável conforme os parâmetros propostos pelo PPP. A necessidade de revogação. A dificuldade de executar o PPP, aliada às alterações impostas pela reclassificação da REN e pelas novas diretrizes legais. Obriga-nos a considerar a revogação do Plano. Esta revogação refiará à orientação urbanística e territorial conforme o novo PDM. Garantirá a proteção ambiental e cumprimenta as normativas da REN e RAN. Evitará conflitos legais e espaciais futuros, evitando onerar a administração pública e os proprietários com planos inviáveis. Efeitos da revogação. Revogar o PPP resultará em aplicação das normas do PDM em vigor, garantindo conformidade e segurança jurídica. Preservação das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e distentes. Não impacto sobre licenças pré-distentes desde que válidas e eficazes. A ausência de obrigações indignizatórias, uma vez que a revogação não compromete direitos já estabelecidos. Concluindo, a revogação do Plano Pormenor dos Pegões emerge não como uma desistência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Valorização Patrimonial, mas como uma adaptação necessária à atual realidade legal, ambiental e socioeconómica. Devemos, portanto, caminhar juntos para o novo modelo de planeamento que respeite as prescrições ambientais e legais, proporcionando um desenvolvimento territorial viável, justo e descentrado. Muito obrigado, meus senhores. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Graça. Neste ponto de ordem de trabalho estamos então a avaliar a revogação do Plano de Pormenor dos Pegões que foi aprovado em 2011. Do nosso ponto de vista estamos agora a avaliar uma proposta que, parecendo não diferir formalmente da tratada no ponto anterior, tem de facto um historial completamente diferente pelo que, tendo em conta o atual enquadramento legal, parece ser a revogação do Plano a melhor decisão abrindo espaço a outras soluções que, do nosso ponto de vista, tenham sempre em conta e estejam centradas na salvaguarda e valorização do Acreduto do Convento. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes. Então, em relação à revogação do Plano de Pormenor dos Pegões, eu começo novamente por referir que a intervenção se baseia na informação fornecida pela Câmara Municipal de Tomar, na proposta de revogação do Plano de Pormenor e na informação recolhida na reunião com a chefe da Unidade de Planeamento e de Ordenamento do Território, que foi efetuada no passado dia 24 do presente mês e que volto a relembrar que foi extremamente esclarecedora. O Plano de Pormenor dos Pegões foi aprovado pela Assembleia Municipal de Tomar por deliberação de 29 de abril de 2011 e publicado no Diário da República, nº 119, 2ª série, 22 de junho de 2011, sendo um instrumento de planeamento eficaz para este território. De forma genérica, o objetivo do plano consistia na implantação de um empreendimento turístico no local com reconhecida vocação para uma oferta turística de qualidade devido ao conjunto de valores paisagísticos e patrimoniais em presença e a valorizar, procurando-se assegurar a coerência territorial e um desenvolvimento turístico sustentável. O Plano de Pormenor dos Pegões era, assim, um Plano de Pormenor de iniciativa privada, cujo sistema de execução carecia de delimitação de uma única unidade de execução, correspondendo a toda a área de intervenção, sendo necessário que todos os terrenos nela incluídos se encontrem previamente emparcelados, constituindo um único prédio. Verificou-se que os proprietários dos terrenos manifestaram grande relutância a efetuar o seu prévio emparcelamento, tendo sido ultrapassados os prazos legais estipulados para que os mesmos o fizessem e requeressem à Câmara Municipal tomar a delimitação da tal unidade de execução. Considerando-se, assim, que o contrato de urbanização não se encontra válido e eficaz, não tendo sido satisfeita qualquer condição para o início da execução do Plano. A Câmara Municipal de tomar, em deliberação de 24 de 10 de 2016, emitiu uma decisão de rescisão unilateral do contrato, inicialmente celebrado, aprovando uma nova minuta, que por sua vez também não chegou a ser assinada pelos proprietários. Ou seja, atualmente, pese-se, embora ter ocorrido um contrato inicial, os seus pratos não foram cumpridos e os proprietários a quem a iniciativa de execução do Plano estava acometida não cumpriram os termos fixados para a execução deste e nem celebraram o contrato que a Câmara Municipal de Tomar em 2016 aprovou. Assim, não existe contrato válido e em vigor que permita validar a existência do Plano por Menor dos Pegões. De referir ainda que, de acordo com a última proposta de limitação da REN para o Conselho de Tomar, elaborada cumprindo com o respectivo regime jurídico os pareceres emitidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Valdotez, já remetida para a decisão superior, toda a área de intervenção do Plano por Menor dos Pegões se encontra incluída em REN, abarcando várias tipologias. Assim, a possibilidade de edificação neste território depende da exclusão da REN das áreas em causa e face ao respectivo regime jurídico. A não existência de compromisso urbanístico ou contrato de urbanização válido e em vigor determina a não exclusão da REN as áreas a edificar previstas no Plano. Deste modo, a área de intervenção do Plano permanecerá incorporada em REN com todas as restrições ao uso do solo que esse regime implica, sobretudo no que diz respeito à edificação, inviabilizando a concretização das opções do Plano por Menor. Ainda de assinalar a existência de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional de REN e também de manchas com elevadas e muito elevada perigosidade de incêndios florestais e a incidência ainda de outras condicionantes, nomeadamente a zona especial de proteção ao aqueduto dos pegões. E, portanto, nós parecemos, claro, a caducidade do contrato de urbanização subjacente ao Plano Pormenor dos Pegões e a constatação das suas consequências na proposta de delimitação da REN, ou seja, a impossibilidade de edificar na área de intervenção do Plano por não se encontrarem suportados os polígonos de exclusão anteriormente propostos, leva-nos a concluir que é realmente este o momento para pôrmos um ponto final neste Plano de Pormenor dos Pegões. Muito obrigado, Sr. Deputado do Ministro Municipal, Miguel Rodrigues. Bom, aqui quanto ao Plano de Pormenor dos Pegões, o regime jurídico é claro, o histórico está feito, de facto, o Plano não teve qualquer execução, nem sequer uma via, nada, pronto, zero execução, o histórico está feito, a explicação está dada, aqui a única coisa que de facto temos alguma pena, no fundo, é que achamos que isto podia ter sido acompanhado de outra forma, porque é de facto pena, era um projeto bonito, era interessante para a cidade a nível turístico, podia representar um novo impulso para uma nova oferta turística na área do Golf, ou seja, complementava a oferta turística que nós temos, talvez tenha havido, e perguntando-nos se não houve aqui alguma falha no acompanhamento dos proprietários e em potenciais investidores, é a única coisa e que lamentamos de resto, que não há nada a dizer relativamente à revogação e a de um plano que não tem de discussão. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, quer prestar alguns esclarecimentos? Obrigado, só em relação a esta última intervenção, dizer, há coisas que eu tento não revelar muito publicamente, porque acho que não, penso que até já usei aqui esta expressão uma vez, a política não é, e muito menos a gestão autárquica, aqui uma, digamos, uma narração ao minuto em que temos que dizer aquilo que andamos a fazer em cada momento, mas, de qualquer forma, em relação a esta questão dos pegões, e eu partilhei isso convosco na reunião que houve da parte técnica, portanto, na verdade, houve muitas reuniões com muitos potenciais investidores, das mais diversas nacionalidades, inclusivamente, que manifestavam algum interesse na possibilidade de desenvolver, portanto, projeto para este plano de pormenor. A questão é simples, a partir do momento em que, por imperativo legal, não há nada executado e os proprietários não querem, não há mais nada que consigamos fazer, e atenção, acreditem que, portanto, a Câmara, como aliás, eu tinha referido e alguém referiu até melhor, que lembrou que nós chegámos a aprovar em reunião de Câmara o novo contrato, foi marcada a assinatura desse contrato, apareceram metade, ou vá lá uma parte, dos proprietários, a outra parte não apareceu, nem nunca mais se conseguiu, enfim, andámos nisto meses, a tentar, meses, ou se calhar um ano, a tentar que os restantes proprietários assinassem o contrato, para que, pelo menos, houvesse um compromisso que pudesse ser justificável legalmente, mas a verdade é que não foi possível, e, portanto, chega uma altura em que nós, inclusivamente, perante as entidades, e nomeadamente a CCDR, já não podíamos, também vos disse isto, já não podíamos esconder que não existia um contrato, portanto, nós andámos durante alguns meses a dizer, a CCDR pedíamos o novo contrato, pedíamos o novo contrato, nós íamos fazendo conta que não recebíamos o e-mail, mas, portanto, tentando protelar, tentando que se conseguisse a bem do território, mas, quando os proprietários não querem, não há mesmo mais nada a fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL